Fala meus amigos e minhas amigas, mais uma grande notícia para o campo progressista brasileiro foi divulgada neste dia 12 de maio de 2022 e refere-se à eleição de São Paulo. Depois da eleição presidencial é a eleição mais importante. Nós temos que varrer o fascismo de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Pedindo para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Essa notícia também põe completamente no chão a ideia de que o ex-ministro Tarcísio de Freitas estaria num patamar já de competitividade com o ex-prefeito Fernando Haddad. Sem Márcio França, pesquisa, genial, quest, Haddad vence a eleição no primeiro turno de São Paulo. E vai depender muito do diálogo e de Geraldo Alckmin para que esse fato ocorra, para que Márcio França desista da candidatura. Segundo levantamento, Haddad obtém em São Paulo 37% das intenções de voto. Eu vou repetir para você, 37% sem Márcio França. Agora, vamos para a maioria. Tarcísio de Freitas vem em segundo lugar com 12%. É uma maioria avassaladora. O Rodrigo Garcia subiu um pouco, está com 8%. É o atual governador, é o que substituiu João Dória. Felício Ramute 2, Vinícius Poiti 2, ou Poite. Brancos nulos somam 26 indecisos, 14%. Em outro cenário, sem o ex-governador, Haddad tem 39% dos votos, seguido por Tarcísio de Freitas com 14%, Rodrigo Garcia por 9%, brancos nulos somam 25%, indecisos 13%. Está aí, meus amigos. Se nós considerarmos os votos válidos, Haddad está bem pertinho de ganhar a eleição no primeiro turno. Nós tivemos um levantamento do Paraná Pesquisas, que mostrou, assim, foi até surpreendente, né, como alguns institutos são, mostrou o Haddad empatado com o Tarcísio de Freitas. Aliás, o Tarcísio de Freitas empatado com o Haddad. O cenário completamente às avessas. E eu aqui nem divulguei e expliquei que eu não gosto do Paraná, do Instituto. E agora estou divulgando o da Quest. Porque ele se equipara a do IPEC, antigo Ibope, se equipara ao Datafolha, se equipara ao Vox Populi, se equipara a outros institutos de opinião. Haddad ainda não intensificou sua agenda em São Paulo. Acredito eu que ele tem muito a crescer. Acredito eu que, se você me indagar, João, você acha que o adversário do Haddad vai ser apenas o Tarcísio? Não, porque existe aí 14% de indecisos. E o PSDB governa São Paulo há muito tempo. Possa ser que o atual governador reaja. Mas, pelo andar da carruagem, e se nós analisarmos a eleição presidencial, o Partido dos Trabalhadores pode levar a presidência da República e o governo de São Paulo. E oremos para que Freixo vença no Rio. E oremos para que também Minas Gerais possa eleger o seu governador. governador que possa ter uma parceria com o ex-presidente Lula. Lula na presidência e o governador, quem sabe, o Calil. E aguardemos, né? Aguardemos. Forte abraço a todos vocês e a luta continua, companheiros. E aí, vamos! Vamos lá.